Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Endoclipse é o canal oficial. Vamos começar este vídeo do Tugatube. Tweets, Portugal, best clips. Este vídeo é patrocinado por Portuguese Clouds. Senhores passageiros, daqui fala o vosso comandão, Ratsky Long. E em nome de Tugatube, damos as boas-vindas ao voo Twitch D2 a EP2. Este voo tem uma duração de aproximadamente 30 minutos. A única saída de emergência está localizada no vosso canto superior direito, do ecrã. E vamos lá, mas é apertar os cintos dessas cadeiras Alpha Gamer da Black Friday, que eu ouvi dizer que ia rolar turbulência. Até logo. O que está fazendo? Ele está começando a acreditar. Caralho, isto é uma intro enorme, bro. Este é o Sparky. A vossa pila. O Tugatube é o G Call of Duty Player. Shout out. Não pode chegar àquele tamanho que vai ficar precioso. Aqui é a Sousa, tudo bem? Estar mais pequeno, porque se a pila cresce, a pila também... Já começa assim, mano. Eu não sei onde é que vocês vão buscar estas streamers extremamente sexuais, mas eu nunca as vi na vida isto. Só mesmo nestes vídeos é que eu apanho estas streamers. A vossa pila não pode chegar àquele tamanho que vai ficar para sempre. tem que estar mais pequeno, porque se a pele, se a pila cresce, a pele também vai ficar ali a sefocar a vossa pila. Ah, imagine... Foda-se. Eu quero perceber, mas eu não estou a perceber o que é que ela está a querer dizer com isto. Por favor, elucida-me. Se para aqui, caralho, mano. A vossa pila não pode chegar àquele tamanho que vai ficar para sempre. Streamers extremamente sexuais. Não sei, mano, eu sempre que abro um vídeo do Tugatube, tu tens 10 streamers diferentes a falar de sexo. É bem engraçado. Nem ela sabe o que está a dizer, não é? Ok, podemos concordar com isto. Eu queria ver se havia aqui... Ou eu não estou a perceber... Estar mais pequeno que se a pele, se a pila cresce, a pele também tem que ficar ali a sefocar a vossa pila. Nem ela sabe o que está a dizer. Ah, imagina, eu foto ao chupar, não é isto que eu quis dizer. Quem está a ideia? Mar, estou a ficar com o rabo do caralho, vocês não têm noção. Errou! Foda-se. Boa, não vamos puxar atrás. Mostra aí uma mama. O que é barato é que eu tenho que fazer você que se chope a escuro. Coram! Acima. Gajas estão bem à vontade na Twitch, mano. Vocês estão bem à vontade. Estão bem à vontade. Outro. Desculpa, eu não. Tenho filhos, faço um rodízio de pizza pela Europa e... Fazes o quê? O que é esta gaja? Fazes rodízio de pizza? Faço um rodízio de pizza pela Europa e... Ela disse pizza ou disse pizza? Estás com a música boial também, eu não consigo perceber. É que há rodízio... Existe rodízio de pizza, não é? Atenção. Existe rodízio de pizza. Está a garantir isso. Então vou a uma clínica de infatilidade. Não, ela está a falar de pila. Eu gosto de homens, mas tenho que ter mamas. Apenas faço mais uma vez só ao final. ... Fazer porn... Pornfood, p � turn ihr p... Porque se tu me perguntares porque é que eu gosto de Cona, eu não sei, mano. Eu não faço muita ideia, porque eu só sei... Mano, o Zorlac é capaz de ser o gajo que, se for tirado de contexto, tem mais piada. De Portugal. Tipo, eu não consegui encontrar um gajo que eu morria tanto com os clipes do gajo fora de contexto. Porque isto tem que ter contexto, caralho. Tem que haver um contexto por trás desta conversa do Zorlac, mano. Mas tem muito mais piada assim. Proxa! Porque se tu me perguntares porque é que eu gosto de Cona, eu não sei, mano. Eu não faço muita ideia, porque eu só sei que gosto. Olha, eu acho mesmo que... Mega válido. Mega válido, Zorlac. Se o dedo no rá, ele começa tipo a borrar. Ai, oh, Sparking. Que boa informação, mano. Isto é namorado do Sparking? Ou não? Se o dedo no rá, ele começa tipo a borrar. Olha, quando... Eu corto uma perna... A cara dele, mano. Ele logo, oh, caralho. Já me fodeste. Eu acho que se metes o dedo no rá, ele... A cara dele, mano. Mas é tipo a borrar. Mano, meu Deus. Eu corto uma perna pão. A irmã. Ele tem uma irmã, o Sparking? Um lado, abraço para o outro. Houve um dia que acordei sem braço. Ah, então ela não está a falar do Sparking, ok? Mete o dedo no rá do outro gajo, do namorado dela, talvez, não sei. Mano, é tudo tirado de contexto, é fudido. Não há contexto no rá. Ai, caralho. Passou-se. Como é que se digam mais forte, sabe? Desceram muito. Eu não estou a perceber. Isto é que eu nunca vi isto na vida. Como é que se digam mais forte, sabe? Lindo. Lindo. Cotas. Cotas são as melhores. Na casa, sou a pessoa que eu acho que fico horrível com todos os óculos de sóias. Acho que fico horrível... ...com todos os óculos de sóias. Rosas. ...com todos os óculos... ...com todos os óculos... ...com todos os óculos... Mano, tu a tu, tens de ter mais calma, mano. Tipo, isto é boa informação, eu não consigo perceber o que se está a passar, mano. Olhe para o chat, já estou a perder 10 segundos de content, mano. Olhe para isto. Estamos no Colombo, ok? Do nada. Colombo. Colombo. De onde é que é que é que é que é que é que é? Não sei. Prozes. Boom. Está um gajo a cair. Mano, muita informação, bro. Tu tens... ... ...com todos os óculos... 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 Com pena, ao ponto de que o arrospo! Porra, coitada, mano. Tu vai buscar bem por toda a gente. Está-se a cagar. O Bolsonaro, gosta em mim, gosta Bolsonaro. Desta vez não vou comer o mal todo. Mas é isto, imagina-me. O que é que está a acontecer nesse stream? Não é isto, é a parte a seguir. Ai, Bolsonaro, gosta em mim, gosta Bolsonaro. Ah, ok, ok. Desta vez não vou comer o mal todo. Para eles tenham lá santa paciência, vou comer metade de pau. Bro, foda-se. Isto é propositado, come on. Matilde! Ah! Olha, vai a casa do banho! Vai a casa do banho! Ai! Ah! 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 No! Ah! 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 No! Ah! Ah! Espuma s routra, Tendo que te desculpa. O que é que se está a passar nesta stream? Isto é a mesma stream? Não, mas parece, velho. É neste sofá, certo? É no mesmo sofá. É a mesma pessoa. É neste sofá, certo? Ela abaixa, né? É só espumas bruto. É neste sofá, certo? Se tivesse o quê, então? Se a noite é nossa, então tu também já não tiveste a noite com a tua amiga. Eu? E não estás aí com uma borrachena que parece... Ai, mas ninguém me tiva a fazer massagem. Estás maluca? O que é, João? O rapaz fez uma amiga, eu não ia fazer ele. Oh, mãe, eu estava a achar que há dois. Five minutes later. Dez que eu não te deixe a papel. Mas por que eu managei um? Se eu puder me managei todos eles? Eu sou José Mourinho. Ai, não! Putz ela! Boa sorte, eu acho. Boa noite! F***! Vou f*** aquela c***! Quem é essa gaja? Isto é o Zé que mostrou o Whatsapp? F***! Zé, caralho! F***! 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 de foder aquela cona toda o que é que disseste? enquanto a pausa não deixa e a seguir ela vai e sai top o que é que faz isto da cona sai-te para a boca que stream é esta por favor, rapazes contextualizem-me caralho, eu preciso mesmo de contextualizar de contexto na puta do chat, vocês não me contextualizam em nada aqui é uma futura farmacêutica, esta rapariga mas que stream é este onde só estamos a ouvir um gajo a dizer que vai fazer x e y contextualizem-me caralho teclado mecânico enfias na cona, sai-te para a boca teclado mecânico enfias na cona, sai-te pela boca para essa moça mãe quanto muito és a vó com essas tentas true, true, é verdade caralho, estás para ir a dançar e mostrar a cona o boot não percebo nada de políticas, sinceramente e os que são homo-fobisias e homo-saleuco homo-saleuco estes chegamos chego próximo a uma planta de poder nuclear e as raparigas pesquisam o que expõe-nos Catarina Ela deve procurar a BBC Para Jota, não Eu vejo os nossos filhos Está bem que a Catarina disse isto e eu, os nossos filhos Eu hoje, entendo, ela é uma vó dela abri o safari e estava nos vídeos Boa informação mano Isto é muito boa informação Nossos filhos São namorados né Parece, pelo menos Boa informação Não ando nessas streams É tudo novo, ok Lukex, ok Eu ainda disse isto e eu Não sei se viste mas a Twitch agora pôs umas novas regras ou caralho e agora existe um tema de nudez artística Não existe nada mano Não gozem comigo Eu desapareço 12 dias da Twitch e a Twitch impõe nudez artística Não, vocês já estão a gozar comigo Boa é hoje Já chega Casal mais bimbo da Twitch Mano, bimbo é grande a palavra, Julinho Eu gosto muito dessa palavra Estamos a serem chill Os nossos filhos, eu hoje entendo ela é uma vó dela abri o safari e estava nos vídeos Foda-se Pipa Boa informação Abri o safari e estava nos vídeos Foda-se 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 Estarão-se com o gajo do barito Foda-se 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 Uma empresa Vocês têm a vossa plataforma No caso é a Twitch Que foi comprada há relativamente pouco tempo Certo? Certo Eles ganham comissão de tudo o que é Donations, subs, etc Certo? Certo Eles ganham muito dinheiro mesmo Com as miúdas que estão aqui a mostrar O decote Certo? Ou errado? Certo Provavelmente são Os gajos que mais dão dinheiro E quantias maiores São nesses canais Eu nunca sequer abri um Mas Já vi, claro O pessoal no Twitter a reclamar Ai meu Deus As mamas Isto está-se a tornar um Um chat de Um chat de Mano, naquelas Plataformas onde as gajas estão nuas No fundo não está assim tão diferente Da Twitch neste momento Já vi o pessoal a A queixar-se disso Agora, como é óbvio Moralmente A Twitch devia acabar com isso Claro que devia Agora Traz-lhes montes de tráfego E traz-lhes montes de dinheiro Portanto Acham mesmo que eles vão acabar com isso Porque o pessoal se está a queixar Pá, claro que não Aliás Mano, eu já vi tantas Tantas pessoas a queixar-se disso E nunca abri sequer Uma stream dessas E só vejo tantas O senhor Diogo Figueiras Está-me a dizer que nunca Teve curiosidade de ir ver Mano, como é que eu te explico isto Sem soar rude? Eu acho que se tu tens necessidade De ir ver mulheres nuas Ou nem sequer são nuas Mano, que ainda é pior Seminuas Numa plataforma Como a Twitch Então a tua vida sexual Não está assim Tão favorável quanto isso Mano, estás a ver? Eu genuinamente Nunca abri uma stream dessas No fundo Tudo que me aparece É tipo No Twitter Pessoal a reclamar disto Mas há meses Ou há anos Se calhar já há anos É que isto já está assim Mas pronto A questão é É óbvio que isto traz-lhes imenso revenue Tipo, eles não vão acabar com isso Tão cedo De certeza absoluta Ou nunca Para além disso Cada vez mais Todas as plataformas estão a sexualizar as mulheres Portanto não é por aí Vocês abrem o Insta Tipo É só cujo TikTok Só cujo Pá Na Twitch não ia ser diferente Como devem imaginar E com o meu avião Vou monetizá-lo À força toda Portanto Pá Por muito que o pessoal esteja a chorar no Twitter Ai o streamers Meu Deus Cria tráfego para mim O tráfego está todo nas mulheres Mano Se os rapazes não estiverem Na Twitch a ver as miúdas femininas Vão estar Num site de porno qualquer mano Portanto Não acho que seja homem público Se os rapazes querem ver entretenimento Tu a jogares um jogo Vão ver Certo Pá É o que é Isto para dizer o que De um ponto de vista de uma empresa Está a fudir Não me parece que vai acabar por muito que toda a gente esteja a chorar Na relação As vezes são todas Isto mesmo Ai meu Deus do meu ataque Yeah Isto são tipo os gajos A clicar nessas merdas A ver melhor que eu estou a comer Ai meu Deus do meu ataque Coda Caralho Caralho Coda Dar que fica tão zesso, tipo. GANDA PUTTA! Ai, que caralho! Fica-te uma ganda puta deste jogo. Why are you gay? O fim justifica as meias. Adoro. Ouva. Se eu não amo, um calhau a falar com uma rocha. Adoro. Bora lá. Uma porta a falar com uma gaveta. Bora. Quer me sentir brandé durante 5 minutos. Quem é este gajo? Este gajo já apareceu uma vez a falar merda. E eu não sabia quem era. Quem é este gajo, rapaz? Estes gajos têm piada. Isto foi o Cêntric a sorrir. Caralho, chefe. Meu Deus. O que é isso? Big Mac, um euro e o Tito e três. Achas que dá para o euro poupança? Abraço MPT. Dá tudo, Big Mac. Tchau. Pelo bom doce. O que é chíncrico? Aqui vai um euro para o pacote de nuggets. Obrigado. O que é chíncrico? Aqui vai um euro para o pacote de nuggets. Aqui vai um euro para o pacote de nuggets. Obrigado! Isto é bem fofo. Agora já está a ver isto em stream. Isto é fofo, isto é fofo. Esta também é futura farmacêutica. Julinho, porque é que tu sabes que as miúdas são todas futuras farmacêuticas nesta plataforma? Julinho, por favor, eu preciso de mais informações porque é que tu sabes que elas são todas futuras farmacêuticas? Diga, o que é que precisa? Um conceito de estratégia em grego. Estratégia. 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 Eu não trouxe a peruca, mas eu vim de Mitsuri de Demon Slayer. Eu vim de Kuchu Shinobu de Demon Slayer também. Ok, dois Demon Slayers. Obrigada. Dois Demon Slayers. Obrigada. Este é muito bom. Estou bem assim. Ok, este é o primeiro. Que é muito engraçado. Este é o segundo. Este gajo está morto por dentro, mano. Este gajo está tão engraçado, meu. A postura dele. Este gajo está tão engraçado, meu. A postura dele. Opa? O bem chateado com o mundo. Ah, ok, ok. O que é? O Scarabers misturado com Spike Emily, com a York. Ah, ok, ok, ok. Obrigada. Muito obrigada. Não há muito engraçado. Esta é a psicóloga! Esta é a psicóloga que fica a dar conselho! Eu tenho uma pedra de gelo, mano. Isto vai ter que ser a moda antiga. Não é engraçado ver a minhoquinha ali tipo Ai eu acho tão engraçado Pois quando a banda estipei em que Ai bem engraçado Eu adorava ter uma bochinha Obrigado por teu gosto Esta é psicóloga, ela não é psicóloga, Bruno Imaginem, se vocês Se ela fosse psicóloga perderia todos os clientes Fazer uma merda destas, suponho eu Obrigado por teu gosto Eu se dizer ao chão Não é braqui, isto é uma miséria Ah não acredito Oh my god E aí está um ponto Porquê que os homossexuais não hão de ser machucolidos? São aquelas ideias pré-consebidas Não, porque eles resumem depois da homossexualidade Às bichas, etc À maior parte nem são Ah não acredito Oh my god Tu gatuba é muito bom, caralho Os homossexuais, porquê que eles não aparentam ser Muitos homens homossexuais casados Eu já me amei na pista de alguns Não me amas na pista de ninguém Estás a dizer essas coisas tão produzentes Que é germofóbico Te imaginas que saem serpentes da pista dos teus namorados? Abaixo da minha pista para ir tuas vezes, sem exemplos Oh, Diogo Estou no Tugatube Espera lá, deixa eu lá ver isto Deixa eu lá perceber Que clipe é este? Ah, já sei Isto foi o Bué viral no TikTok Eu vi esta merda como é melhor no TikTok Isto está bem de abaixo Porquê que o meu clipe está tão baixo Só o Tugatube? Ah, vamos jogar com a Filipe hoje Ok? 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 Filipe Aliás, tenho muita razão Isto é bem de abaixo Eu já vi isto, mas isto é bem de abaixo Foda-se tu gatuba Isto é grande a mente da Maria por acaso Maria consome porque o Filipe pareceu nome de Gaza É que eu estava com os fones ainda por cima Nem ouvia a Maria a perguntar isso Filipe é a faca que tu sacaste A Filipe A Filipe Bom, eu acho que o Filipe era tipo Filipe Muito bom Esta feira eu estava a entrevistar o Janta Que momento Não, não, eras tu? Era eu Estava a falar para ti só que não quiseram meter o óleo Mas podes-me dizer agora, patrão? Vais mentir a Sara Estou-te onde és? Estou-te Trata-se a coçar toda por ver os papéis no chão, tal? E isto vai acabar, vai ali buscar os papéis logo Pois estou Mas mira-te Mapa de ópera, exatamente Mapa com as outras obras da Impact Enquanto vês birra a menina está assim Não, não é birra, não é birra É mesmo para não complicar Por isso que eu não vi Olha, Suárez, só tenho uma cena Nunca mais me convites os seus caras a participar E aí, tico O que aconteceu, mano? Eu nem sequer estou distraído Eu não estou a perceber porque é que eu não estou a entender os contextos Não, não é birra, não é birra É mesmo para não complicar Por isso que eu não vi Ai, 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 amor A mais bonita é isso É amor E aí, tchau Por isso que eu não vi Olha, Suárez, só tenho uma cena E nunca mais me convites os seus caras a participar E aí, tico, vejo a ver a volta ele Pode ter certeza que eu saia da live Aqueles mamas Na web Pois tenho 300 pessoas a ver A jogar CS A dizer obrigado por sub Que merda de trinhos, p*** F*** F*** É para passar a bola ao outro É, quem é este cota? Isto é um cota-tuga Uau A p*** da tua mãe, p*** Os cornos do teu pai, filha da p*** Vai pôr caralho que está f*** Lindo, quem é este cota? Passa a bola ao outro, vaca do caralho Passa a bola ao outro, filha da p*** Ora, quem é o monitor e o coiso? Ah, pela vigésima vez, Miquel F***-se 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 Não tem o chato, estás a controlar o chato ou a gazela? F***-se Não foste tu que jogaste com o Mimas de Turbo Não me lembro desse nome, por isso é possível que não É bem possível que não Sério, se calhar foi com o pau erguido, não? Também não, não me lembro desse nome para casa Desculpa lá, agora destruí-me, este clipe não percebi Não foste tu que jogaste com o Mimas de Turbo Não me lembro desse nome, por isso é possível que não É bem possível que não Sério, se calhar foi com o pau erguido, não? Não, não, às vezes não para casa F***-se 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 Estou-se-me a cagar, mano Não, não, às vezes não para casa F***-se 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 Será que não é de nadão? Não pitamos nadão F***-se F***-se E são aquelas que eu apanhei uma vez? São aquelas que eu apanhei uma vez, ou não? Estas gajas são muito saf***-se Já chega ou não? Já chega ou não? Já não comemos nadão, não pitamos? F***-se Temos nadão, geladinhão Lindo, lindo 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 É a do TASPARVA, não é? TASPARVA É essa se mexer, é essa É a mesma É a mesma Já me caiu para a dieta, já estou a sentir a descer Vou fazer aquelas cenas duplas É, caralho O chão, estás a ver? É, caralho Como é que é a CIRMF, ou caralho? É, caralho Isto é filha dela, é o quê? Não sei, isto é uma criança, certo? Está ao lado desta rapariga Vou fazer aquelas cenas duplas O chão, estás a ver? Como é que é a sua RMF, ô caralho? Ô caralho! Foda-se. Ai, que bem. Eu estou a dizer a isto e estou a parar neste frame. Isto é uma portuguesa, não é? Come on, vai lá. Não é, claro que não, né? Não, uma tugas. Isto não são tugas. Calma, eu queria estar no lugar do microfone. Se calhar é. Se calhar é. Usa os teus kits na loja. Isto é uma tugas, afinal. Foda-se. Ai caralho, apanhei o choque. Hã? Apanhou mesmo o choque? Foda-se. Há tugas a fazer ASMR, mano? Desta maneira? Em live? Eu não fazia ideia disto, meu. Não fazia ideia que havia tugas a fazer ASMR em Portugal, meu. Tugas em Portugal, é. Fui redundante, desculpem lá. Não fazia ideia. Sabem? Isto é uma merda que eu nunca pensei que chegasse cá, porque... Sei lá. É a mesma teoria de que é muito complicado terem pornstar estugas. É que nós somos bué poucos. Então o pessoal vai sempre, tipo, vai sempre ter amigos que vão perceber o que é que estás a fazer na net. E eu pensei que isto nunca fosse chegar cá, mas afinal não. O ASMR tipo de lamber merdas chegou a Portugal. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Isto é outro nível, é. Estou a descobrir isto agora. Tudo psicólogas e enfermeiras. Mano! Como é que vocês sabem essa informação? São todas enfermeiras estas gajas? Será que estamos a encontrar um padrão entre as enfermeiras deste país? Será que alguma vez eu me vou sentir confortável num hospital? Será que mais alguma vez eu vou poder ir ao hospital e olhar para as enfermeiras de uma maneira normal? Eu não sei como é que vocês sabem todos isto, mano. Ou isto é mime, ou vocês estão todos a falar sério. Não é só um gajo a dizer isto. Elas são mesmo todas as enfermeiras. Há aqui um padrão. Há aqui um padrão. Pai, já vimos isto para aí três vezes. Ai caralho, apanhei o choque. Fala-se. Ricardo, olha esta aqui a batê-la os ovinhos em castelo. É enfermeira! Esta é enfermeira! É ou não, rapazes? Pelo, Ricardo. O quê? O Estado não investe na saúde, elas têm que ir para a Twitch. Caralho, mano. Ah, esta não é a Tuga, ok? Não! Ai, eu não acredito. Esta gaja está a bater ovos inteiros. Está a bater ovos inteiros, é? Para a atenção, mano. Claro, né? Rapaz, então... Ops! Ops! We must stay focused, brothers. We must stay focused. Ops! 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 I am Joining! Ai meu Deus! Ops! 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 Ah, não. Ok. Pá, estavas à espera do quê, né? Cama. Si... Tate o ass Oh yeah! Então, faioso? Faioso? Como é que tu ousas sequer chamar-me faioso? És burdito? Sim mano, sou bem mais bonito que tu olha para ti Oh amor, vai buscar os penas Mano, tem que teres muito... Oh, não, qualquer nada sério Tens bem mais feio que eu mas O gajo, oh, não, agora calma lá caralho Vamos falar sério O puto foi ofendido É mais feio que eu mas Caralho Eu sou mais bem, não sou mais bonito que tu Não é, não és Nem perto, nem perto, nem sigas lá perto Olha, oh bexigoso Bexigoso? Caralho Tu és gay, tu és meio gay, eu já vi Eiii, chamou-te Zesty mano Que é me da abuso Estás a dizer que as mais me doido que eu É uma ofensa à integridade física Uma pessoa feia como tu Eia, desculpa, mas este cota está a destruir Esse cota está a destruir Tu és... Tu és? Tu és? É, mas eu comia teu cu Para sermos claros Vai, já venho amigos, vou ali a casa bem rápido E buscar alguma coisa para comer se não desmaio Olha, sabes que menos? Que que há? Sabes que menos? Não estou a ouvir Sabes que menos? Fala mais alto E agora? Estás me ouvir? Estou a ouvir Sabes que menos? Que menos? Que menos o que? Fecha o cu e foda menos Não lembro já mal Não lembro já mal E a minha questão aqui é Quero ganhar em campo Quero ganhar em campo com a Twitch Não estou a fazer neste momento Não estou a ganhar em campo com a Twitch Não estou a fazer neste momento Não estou a ganhar em campo com a Twitch Não estou ganhando cap com o outro vídeo. Ah, e como é que eu vos posso cativar para vocês me darem o vosso dinheiro? Help! Broche. O que é que ela disse antes? Ah, e como é que eu vos posso cativar para vocês me darem o vosso dinheiro? Help! Hã? O que é que ela disse aqui, mano? Cape? Não percebi. Broche. Cada semana depois eu ia levantar, são 100kg. É mais, mano, são 120kg. Estás a ver? Olha, está ele. Help? Foi help que ela disse? Estou aí na imagem, agora que me dou apoio. Desculpa, ela não diz help, caralho. Neste momento não estou a ganhar em campo com a tweet. E como é que eu vos posso cativar para vocês me darem o vosso dinheiro? Help! Isso não é help, mano, ela não disse help, caralho. Vocês estão malucos todos, desculpa. Broche. Mas já, tipo, ao menos ela está a ser sincera. Já, estou mesmo aqui para vos chupar guito. E acabou. É o vosso dinheiro. E não está com decote. Pá, pronto. Help! Ok. Lileato, e na imagem, agora que me dou apoio. Olha, caiu o homem! Caiu o homem! O que é que aconteceu, mano? Se eu te arranjasse agora uma rapariga, me a dares um bate-chapas. Se arranjasse uma rapariga para quê, meu? Foda-se. Me a dares um bate-chapas. Para dares um bate-chapas, ok. Aceitavas? Já alguma vez beijaste na boca? Não. Nunca, ok. Então, se eu te arranjasse agora uma rapariga para beijar na boca? Não. Isto foi posto depois do vídeo? Ou não? Parece. Não sei o que tem que ter em relação a isso. Não? Talvez. Talvez? Mano, eu consigo te arranjar, mano. Isto foi pedido depois do teu vídeo sair? Parece, né? Não estou para lá a sério. Foda-se, queria ver este clipe sem blur, caralho! Então, queres? Mas coitado do rapaz. Foda-se. É fudido. Isto é um puto, estás a ver? Parece-me, pelo menos. É um puto. De repente estás a dizer num vídeo com 100 mil vídeos que o puto nunca beijou na boca e já. É fudido, é fudido. Deu problema. Os pais deles vão processar. A sério, mano? O evento vai processar esse gajo. Que gajo? Este gajo ou o Tugatub? Você está a quem? O Tugatub ou este gajo? Ah! Vão processar este gajo. Não o Tugatub, ok. Ok, ok, ok. Foda-se, 20 anos. Não é nada de tempo para ir de 30 anos. É mesmo? Isto é um gajo com 20 ou 30 anos? For real? Parece-me um puto. Pelo menos com um blur na cara. Sim, acho que sim. Foda-se. Isto não é um puto, mano. Isto não é um gajo com 30 anos, mano. A falar. Vai lá. Calma. Só isto é um bocado de novo. A vida te espera. Há tanto por descobrir. É desta pica. É desta pica. É desta pica. Vai sair aquela M4. Eu estou a vê-la. É lá. Compra baixar primeiro. É novo. Isto está a dar tudo. Bora, siga. Vai sair M4. Croma 3. Croma que fala o que faz o bom. Estamos ricos. Está a dar tudo. What the fuck mano. What the fuck mano. What the fuck mano. Ela não disse isto. Não é isto que ela disse. Está lá. Ouvidos. Estamos ricos. Estão apurados agora. Ah, é montagem, ok. É montagem, né? Ok, ok, ok. Tenho que ir cagar. Olha, 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 olha! Disse sim? Eu te vou-se não dizer que é montagem o quê? O que é que é montagem? É esta faca? E eles abriram uma faca? Ah, o clipe do Andréira que era montagem, ela disse mesmo isto? Mas porquê, meu? Quem são estas gajas que dão demasiada informação na Twitch? WTF, mano? Estamos rico! Não é possível, mano, desculpa. Tenho que ir cagar. Vocês gajas estão muito à vontade na Twitch, caralho! Muito à vontade, meu! Acalmem-se, bro. Foda-se, o que é isto, mano? Que caralho, mano? Tenho que ir cagar. Muito à vontade, boy! Olha, olha, olha! Foda-se, Tiago Opski. Também estás muito à vontade. Ai, eu acho que me caguei, mano. Vou levar a água para a privada. Isso é para... Maravilha! O Ant normalizou a peidar em live. A culpa disto tudo é do Ant, meu. A culpa é do Ant. Diz-te tudo. Tudo, meu. Tudo, Paulo. Tudo que há de mal na Twitch. A culpa é tua, mano. As gajas apeidarem-se, as gajas é que vão cagar. Tudo culpa do Ant. Ok? E ninguém pode contra-argumentar porque é verdade. Cancela o Ant. Hashtag cancelar o Ant. Pôs as miúdas a dizer que vão cagar. Quem são estes, mano? Porquê que está um casal a tomar banho na Twitch, meu? Não é na Twitch. Isto não é na Twitch, né, caralho? Não pode ser na Twitch. A Twitch não permite... A Twitch não permite um casal a tomar banho, caralho. Claro que não, né? Maravilha! What the fuck, mano? Este pessoal está mesmo... Ai é, bro. Que nojo, meu. Este pessoal está tão à vontade. O que é isto, mano? Onde é que desencantam estes gajos, caralho? O que é isso que tu acha, mano? Eu estou a brincar. Eu estou a brincar. Eu estou a brincar? O que é que achas-te na banheira? É? A... E... S... B... E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, brô! Caralho, brô! Ok, eu não me posso rir destas merdas. Não podes pôr a upa, mano. Eu não posso estar da recta, assim, com a upinha, mano. Leia, mano, não gostes com isso. Eu, tipo, tenho um problema com os olhos. Diz o caralho, estás a mentir a quem? Mano, porquê que não me chamaste macaco? Olha aí, isso é uma bebe... Olha, tu estás morando com o cara de nós porquê, mano? Ele já não manda macacos lá para si, não é? Mano, tu és bebe... Mano, na sério. Não manda macaco? Não manda macaco? Não manda macaco? Não manda macaco? Mas, tu tens que levar uma pirocada nos seus olhos para ficares a bebe, ó palhaço. Olha aí, isso é uma bebe... Não digas isso. Diz que o gajo é virgem. Tu ainda és virgem, mano. Mostra aí a tua pila. Puta puta, eu to bem-te se eu vi, ó palhaço. Quem é que já fudeste? Tem que ser a tua mãe. Ou a tua. Puta puta puta. Pedido! Beijo! 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 Pai, eu adoro isto de caralho. Tens literalmente um... mental, puto. Oh, oh, tens... Tu, tu, tu... 515 pessoas a saber que tens um... mental. Oh, eu juro. És literalmente um... mental. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que estupidez, mano. A montagem que este gajo... Uma estalada da cara, puto. Juro, ias morrer ali no quechão, puto. Oh, 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 oh. Estalada na cara de vez de batonça. Aia, tu és um travesti. Zé, mãe. What the fuck? Mano, o que é que se está a passar neste clip, mano? O que é que se está a passar neste clip? O que é? Tu és travesti. Olha lá. Ai, tu és travesti. O que é que se está a passar, mano? Tu és travesti, mano. Tu és travesti. Travesti. Mostra aí. O que é que está a gravar? É este ou é este? É este puto que está a gravar, né? Tipo, eu já nem estou a perceber, amigo. Mostra aí a pila. Mostra aí a pila. O Cristiano Ronaldo está carregando o Solskjaer. Ele está carregando o Pogba. Ele está carregando o Rashford. Ele está carregando a família Crazy. O Cristiano Ronaldo está carregando o Old Trafford. Ele está carregando tudo sozinho. Ele está botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. O que é isto? Eu resolvo. Se ninguém vai nada. Se não tem coletivo. Se não tem gravar no tático. Se não tem futebol. Eu resolvo. Eu resolvo. A montagem. Estava a dar epilepsia, caralho. Este One Pop surgiu assim. Olha, adeus, pessoa preta. Mano, não foi com a má intenção que eu disse isso. Foda-se, mano. Qual foi a tua ideia de desviver esses vídeos antigos, mano? Eu vou por aqui para vocês verem o Paulo. O Paulo, mano. Aí o Paulo não tinha mesmo noções antes, mano. Caralho. Interessante. O que é que se estava a passar ali, mano? Que ele é um pássaro? A cara já está a pôr o pássaro no saco. O que é que se está a passar aqui? Os mitos têm mais coragem do que eu, mano. What the fuck? Eles são mais bravos do que eu. Um apendicite. Um abscessos. Operado quatro vezes aos pés. Rachei três vezes a cabeça. Rachei a sobrancelha. Quase fiquei cego do olho esquerdo. Parti duas vezes o pulso. Parti o cotovelo. Operado o destico. Operado o nariz. Rebentei o abio. Parti o dente. Tipo, o primeiro pneu motoráxico. Tipo, o segundo pneu motoráxico. E vou agora ter o terceiro. Liga agora 808. O que é que se passou contigo? Eu tive uma gastriotrite. Foda-se, James, caralho. Não sei como é que se diz essa merda. Camirão, válvão. Não está vivo? Não, esse caso não está vivo. Foda-se. Não está vivo. Eu não perdi que eu estava neste clip. Camirão, válvão. Está vivo? Não, esse caso não está vivo. O que é isso? Não é português! Caralho! Ah! O canto da blusa! Oi! O que é isso? Está-me a fazer a perna! Mas as trimas têm todas gatos, meu! Têm todas gatos! Sem enfermeira psiquiátrica! Mas são todas enfermeiras, mano! Na Twitch! Isso já é exágio, Julinho! Não é as enfermeiras psiquiátricas! O que é uma enfermeira psiquiátrica sequer! Queijos são bem pesados! Os queijos não querem vencer! O padrão é maquilhagem quarta rosa, gato e decote! O que é isso? Ai, caralho! Isto é natuga! Bro, isto é natuga, né? Foda-se, coitado! Fica agarrar o cisno! Cisno, não o cisno! É um ganso! Ai, caralho! Tem para ver a parte de trás? BFo! Vem! BFo! 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 Cisno! BFo! Ai, ai, eu digo quem é que me parece! Eu não sei falar! O fud do meu coração! Bro, a Twitch Portugal é natuga! Há bocado apareceu uma que não era natuga! Vocês disseram! Mas era um Tuga da regta, ok? Stop o caralho! Agora vai aparecer um clipe no Tuga Tupi! Já sabes, já sabes. Calma lá. Eu digo o que é que tu pareces. Eu não sei falar. Meu Deus! No fundo do meu coração! Isto é o que, mano? Diga-me o que é que se dá a passar, caralho! Como que arranha aí? Crijalhada, meu! Agora vai aparecer um clipe no Tuga Tupi! Lindo, mano! Lindo, lindo, lindo! Dona Xenbar 10k? Essa amiga estava com Dona Xenbar 10k? Estava mesmo? Foda-se! Está a viver bem, mano! Agora vai aparecer! Dona Xenbar 10k! Lindo! 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 Vou-te apanhar! Vou-te fazer muito mal! Vou-te fazer muito mal! Vou-te fazer muito mal! Mal! Vê bem esta cara! Esta cara que tu lhes a ver! Quando eu vou a casa bem, das mulheres, eu pego... Eu, tipo, abro-me as minhas fechinhas com culpa de álcool! E saio! Mas isso é porque... Mas eu procuro álcool assim! Ele já dá tipo assim! Não, não tá! Ai o caralho, mano! Ai Tuga Tupi! Foda-se, mano! Faz lá vídeos de manais, véi! Vai lá, mano! Caralho! Não é preciso 30 minutos de vídeo, mano! Faz tipo 10, sei lá, mano! Mas mete mais! Que caralho de vídeo! Quando eu vou a casa bem, das mulheres, eu pego... Eu, tipo, abro-me as minhas fechinhas com culpa de álcool! Mano! Opa! Este cara achei muito boa! Nas montagens que faz, mano! Mas isso é porque... Mas eu procuro álcool assim! Ele já dá tipo assim! Não, não tá! 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 Mano! Eu nem tinha visto ainda, véi! No final! O clímax da piada! Caralho! O que é que se tá a passar? Oi! Eu já tenho alguma maturidade...? Eu não gosto de dizer. Não é uma maturidade... Eu não gosto de dizer que não é aem... Desapareceu. Mucu nunca viu um putado ao finesse. Só quando lhe dá o vibe e ela quer sair rapidamente do sítio onde ela está, ela coitadinha é tão trapalhona. Ai, as luzes acenderam sozinhas e apagaram. O quê? Desapareceu. Mucu nunca viu um putado ao finesse. Só quando lhe dá o vibe e ela quer sair rapidamente do sítio onde ela está, ela coitadinha é tão trapalhona. Ai, as luzes acenderam sozinhas e apagaram. Que luzes, caralho? Que luzes é que acenderam e apagaram? Não foram as do teto? Ai, as luzes acenderam sozinhas e apagaram. Ai, as luzes acenderam sozinhas e apagaram sozinhas e apagaram sozinhas e apagaram sozinhas e apagaram sozinhas. Não, 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 não. Isto é em reverso, não é? É em reverso. Isto não aconteceu assim, claro. Não deixe o seu passado define as escolhas que fazemos no presente. Acabou, mano, esquece. Desassocia-te de nós ou uses mais botes, mano. Não deixe o seu passado define as escolhas que fazemos no presente. Porque estes são os momentos que define o nosso futuro. Parado! Caralho! 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 Agora se tivesse no entanto. Brotheres, irmãs em si. Own the moment. Ai, o caralho, mano. Que montagem está a ser esta? Embrace a sua individualidade. Head high. Eu estou cansado, meu irmão. Ai, desculpa rapazes, legal. Learn to love the darkness. So we can see ourselves in the light. So when you question the times, always remember that we can see ourselves in the night. So when you question the times, always remember that we will rise again. Aqui é a puto português! Está, White's style a bater. Oh, White's style a bater. Está malta para tudo a crer. Aqui a questão é simples. Se vocês conseguem explicar porque é que gostam de mamas, chupem de uma piscina. What? Ah, minha raça! Abre as mãos. Todos vocês. Sente o poder da tribo. Está mais soft do que era? Foda-se-me ao trilo. Mais soft é as que vocês não pensam, mano. Mais soft é o homem que acabou de perder mais de 4 canais em 2 meses. Mas, mano, ele quer ser agressivo mas não lhe deixam. Ele cada vez está pior. Tu vai lá ver o Patreon dele. Ai, não. Vai ver o que ele está a pôr no Patreon. Vais a ver. A pergunta real é esta. É tudo isto legal? Absolutamente não. Isto é melhor não aparecer. Bem, ótimo vídeo. Excelente vídeo. Like. Estou triste por o Tugatube por tão poucos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.